Opa, esse tipo de vídeo aqui eu lembro de ter visto o Luba fazendo e é suavemente comentado e meio que isso virou uma trending e é uma trend bem pequenininha, mas virou, que seria coisas que eu falaria para o meu eu do passado, meu eu de 18 anos, normalmente nosso eu de 18 anos acha que sabe de tudo, isso é normal, quando a gente completa 18 anos a gente acha realmente que a gente sabe de tudo, por isso que quando eu vi essa trend eu achei ela muito interessante e decidi trazer ela para cá, apesar de eu não ser tão grande, já faz mais de um mês que eu não posto vídeo, peço perdão, vamos lá, deixa eu pegar minha cola aqui, deixa eu ver se está gravando né, porque eu não vi se estava gravando a última, vai com calma fera, você não sabe de nada e como eu falei ali atrás é a mais pura realidade, quando a gente completa os episódios a gente acha realmente que a gente sabe tudo da vida, a gente tem conhecimento de tudo, sendo que na real a gente não sabe nenhum um terço do que realmente a vida é, você vai descobrir né, isso eu falo no período passado, você vai realmente descobrir de verdade o que é a vida um pouquinho mais pra frente, mas vai por mim, você não sabe absolutamente nada, nem de renda, nem de gasto, você não tem noção de nada, e ó, saber fazer uma tabela no Excel não vai te dar ó, nada, tá bom, isso não prova que você sabe controlar suas finanças, isso prova que você sabe abrir uma tabela no Excel, tá bom, só te lembrando disso, uma dica que eu posso dar é você ir lá e estudar um pouco mais sobre economia, e estudar um pouco mais como ter um gasto melhor de dinheiro, as pessoas mentem e isso infelizmente é normal, eu coloquei esse tópico aqui porque é muito legal ressaltar isso, porque nós dois sabemos o quanto as pessoas mentem, e o quanto elas as mentem na sua cara, só simplesmente pra tentar esconder ou tentar te achar que está te protegendo de alguma coisa, na real ela está mais te machucando, mas uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que elas mentem, isso é normal, isso infelizmente é normal, isso é uma tendência do ser humano, não só da sua família e se de todas as pessoas na sua volta, elas tendem a mentir, até mesmo pra provar um ponto, ou até mesmo pra achar que são superiores, mas é só se você lembrar das suas convicções, você sabe quem você é, ó, então lembre-se disso. Jogar videogames não te faz infantil, eu coloquei isso aqui, e você sabe muito bem o porquê, ou se você sabe, no passado eu sei que tem pessoas que ficavam te acusando de infantil, por fazer o que você faz, só que olha só pra tudo aqui em volta, esse foi o fruto da sua infantilidade, com isso eu vou até já anexar a questão de edição de vídeo, porque teve, que meio que associa, porque as pessoas não botaram, não botam fé no seu trabalho, e vai pra mim, vai levar um tempinho pra elas começarem a te levar a sério, mas elas, na hora que elas veem tudo isso, aqui ó, elas vão começar a te levar a sério, só que a caminhada difícil é longa, e eu quero que você fique bem ciente disso, pra na hora que você chegar lá na frente, você não troca com uma parede, entenda isso, é uma escada, você vai começar a subir, e uma hora tu vai chegar no dia que você precisa, mas, lembre-se, games não são coisa infantil, até porque se fossem, se as pessoas realmente se preocupassem com isso, elas não iam deixar uma criança de, sei lá, 6, 7 anos, jogar GTA, sendo que na capa do GTA tá falando que é mais 18, só que pra que uma tag lá no cantinho, tipo, pra que uma tag, né mano, o jogo ele vem aqui, ninguém repara nesse numerozinho aqui no canto, ó, mais 18, ninguém repara nisso, até porque é um jogo infantil, você deveria ouvir mais os seus pais, isso aqui eu coloquei por um ponto muito específico, que nós já sabemos, você não dá ouvidos e nunca dou valor suficiente, na nossa mãe, você vai dar valor a mais agora, mas aí atrás você não tinha se dado conta, do quanto ela fez por você, e do quanto ela fazia por você, e você nem percebia, por exemplo, lembra de quando você saia, e chegava em casa, 11 horas, meia noite, e você olhava pra mesa, e ela tava lá na mesa, sentada, tomando café, te esperando, acordada, que eu não conseguia dormir, por sua causa, lembra disso? Então lembre-se, a sua mãe, nossa mãe, nosso pai, fez tudo que eles podiam fazer, no alcance deles, pela gente, e eles ainda fazem a mais, do que eles deveriam, e você não tem noção disso ainda, você ainda vai criar essa noção, só que você tem que dar mais valor a eles, por tudo, e por mais que eles não acreditem no seu trabalho, nessa época, que eles não acreditem, que o que você tá fazendo, vai realmente te dar dinheiro, eles, tem pelo menos, 1% de esperança, e você vai ver, que com o longo dos anos, esse 1% vai pra 100, muito rápido, e você nem vai ver o tempo passando, isso que vai ser mais legal, as amizades de verdade, você sabe quem são, essa que eu coloquei, eu sei que parece um meme, falando de tipo, eu coloquei isso aqui, porque realmente, você não sabe dar valor, nas amizades que você tem, você vai começar a dar valor, nela mais pra frente, mas vai por mim, as vezes você cria, uma situação dentro da sua própria cabeça, e você nem percebeu, e quando você cria ela, você cria uma bolha, onde você coloca uma situação, que as vezes nem aconteceu, ou que aconteceu, só que você aumentou lá, 300 bilhões de vezes, então não precisa, é só você ter um pouquinho mais de noção, as pessoas que estão ao seu lado, você sabe quem são, você sabe, quem realmente, você pode contar, no momento que você, precisa de ajuda, é só lembrar disso, e não precisa ter medo, essas pessoas vão continuar, confiando em você, assim como você tem essa confiança, dentro de ti, nela, você só não pode esquecer, você só não pode deixar isso te consumir, porque as vezes o negócio, esse negócio está te consumindo por dentro, e você nem vê, então, tenha noção disso, as pessoas de verdade, você sabe quem são, só que as vezes, você só tem medo de admitir isso, é meio esquisito, ter uma conversa, com alguém seu do passado, mas acho que, deve ser uma coisa interessante, mas, espero que, conheci, com essas dicas, que eu te falei agora, elas não mudam muito, e quem sabe, daqui a alguns anos, eu não faço outro vídeo, parecido com esse, comparando a cabeça, que eu tenho agora, com uma cabeça, possivelmente do futuro, apesar que, eu acho que não vai mudar muito, e, muito obrigado, se você assistiu o vídeo até aqui, se foi legal, interessante, se agregou alguma coisa, para ti, considera deixar o like, aí, me ajuda, até porque eu não posto, tantos vídeos aqui, e o canal está parado, há um bom tempo, e eu peço perdão de novo, por isso, por isso, eu até perdi alguns inscritos, há um tempo atrás, mas eu não julgo, eu também não posto nada, mas eu espero que vocês, é, tenham essa paciência, e fiquem alertas, mais na comunidade do canal, porque eu, agora, eu posso postar, as enquetes e coisas por lá, para estar trocando ideia, diretamente com vocês, e se não quiser, não tem problema, e se quiser trocar uma ideia, diretamente, o meu Twitter está aparecendo na tela, que eu estou, sempre lá, show, acho que é isso, logo menos, espero que tenha mais vídeo, eu não fique demorando um século, para editar um vídeo, para o canal, e, acho que é isso, se cuidem, e até a próxima.